Cadê o Petsu? Deixa eu ligar o flash. Ligou? Ligou. E aí, Petsu, cansado? E aí, seu cansado? Mano, essa hora empinando, mano, você tá doidão, é? E essa Velocity aí, mano? Eu te dei essa Velocity? Vou pegar, vou pegar. Depois, depois, depois. Regulado, regulado aqui, regulado aqui, ó. Não deixou eu gravar o vídeo empinando na bike. Se quiser pegar, você grava. Então, daí. É sério, pô, é sério. Cadê o Enio pra tirar o Tatam? Duvidei, gente. Cadê, cadê o Enio? Tá gravando? Aí, rapaziada, ó, mudou os planos, mano. O que vai acontecer? Vou soltar a pipa de cima da bike. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Puxa. Só com esses bagulho aí, não. Vou ficar batendo nos outros, não, mano. Não, Petsu, não, Petsu. E aí, você acha que eu vou conseguir, Biel? Vai, foi. Vai, vai, vai. Sei não, mano, sei não, mano. Tomara que eu não caia da bike, mano. Eu quero que caia. Eu acho que isso vai dar ruim, porque é veloz, esse bagulho vai ficar rodando, entendeu? E o segundo, você vai cair da bike? E o terceiro, que eu venho, você tá pra lá. Você vai ter que puxar de lá pra cá. Eu digo que o Enio vai ficar até... Mas eu vou quebrar o cuidado dessa linha aqui, você tem que pegar a retira da mão. É, tem que ir pra cá, você tem que pegar a retira da mão. Tem que pegar a retira da linha. Como você vai puxar a linha? Não, eu vou correr, Jorge, entendeu? Rapaziada, ó. Vai adicionar o seguinte. O Petro, você vai levar pra mim até ali, ó. Ah, mano. Leva lá, Petro. Leva lá, Petro. Leva lá, Petro. Tira a mão, pô. Rapaziada, o Petro. Leva lá aí. Pausa aí, Biel, rapidão. Esse vídeo tem que... Vai, vai, vai lá, Petro. Vai lá, Petro. Vai lá, viajamos com o bagulho. É sério, Petro. É sério, Petro. Para a fala do seu, Petro. Tá gravando já. Tá gravando já? Aí, rapaziada. Vamos lá, o Petro vai levar pra mim, mano. Leva ali que eu vou quebrar a linha, João. Aí, ó. Com linha de nylon pra não cortar o dedo ainda, né? Com linha de nylon. Não, não puxa muito, não, Petro. É só pra chegar ali, ó. A bike. Tá com chilena com nylon no meio da linha. Nada a ver. Duvido. Duvido que você foi, João. Duvido. Aí, tá bom, tá bom. Quebrei. Ó, coloca ali no bar ali, ô, Petro. Que? Rapaziada, eu não vou fazer o bike, não, mano. Eu sei. Vou só fazer o quê? Vou virar e tentar acelerar a bike. Você é burro, hein? Não, 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 não. Eu acho que é. Assim, não, 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 não. O que você quer que eu faça? Não, não. Como você quer que eu faça? Puxando? Não, louco. Como que eu vou puxar, João? Vira, vai, que pra cá. Vira pra cá, vem pra cá. Foi desse jeito que eu imaginei. Isso. Vai, fica ali aí, fica ali aí. Aí você sai igual um... Vai. Ó lá, eles não estão levando. Ô, leva lá, leva lá. Vai dar bom, vai dar bom. Rapaziada, ó. Mano. Mano, eu vou dar um... Vai contar se pelo menos ela subir assim e já era, mano. Mas eu não sei se eu vou conseguir manter no alto, tá ligado? Só levanta. Ó o da cunha. Vê aí, Biel, se vai... João, vou pegar assim, ó. Pode ela enroscar, tá ligado? Você grava lá, vai assim subindo. Não, eu vou gravar você vindo aqui primeiro. Hã? Vou pra lá. Pra cá, né? Aqui é o que tem mais espaço. Então tem que deixar assim, ó. Tchau. Pera aí, pera aí. Tem que deixar chicado já, Babi. Tem que deixar bem chicado aqui, já. Vai. Aí, Júlio. Um, dois, três. Ah, subiu. Tá porra, levou meus ouvidos. Deu ruim, deu ruim. Subiu, subiu. Subiu, subiu. Pegou. Então, rapaz, eu segui. Ah, papai. Grava aqui, Biel. Ó, quando ela subir assim, rapaziada, eu vou tentar desbicar, tá ligado? Ó, Júlio. Pegando meu ouvidos. É porque eu tenho que correr com ela só um pouquinho, não. Não posso andar com ela muito. Vai. Você tem que ir devagar, tem que ir devagar. Tá, bota, tá ligado. Mas subiu. Ajuda, subiu, hein, Júlio. Mas subiu mesmo? Subiu, Biel? Subiu, Júlio. Subiu até aqui, ó. Se eu desbicar, você não tava no outro. Caramba. Não sei. Enroscou na baque, Júlio. Não? Enroscou na baque. Enroscou sim, ó. Ai, enroscou na baque. Nossa, enroscou em tudo aqui. Ah, não. Caramba, parece que tá piorando. Não, saiu. Já era, já era. É muita linha, Júlio. É, mano, bagaio é só uma tiração, um tequinho só, mano. Ah, deu ruim. Deu ruim, rapaziada. Ó, assim que nós tiramos aqui a... É que o bagulho pega no meu ouvido aqui. A linha da roda, a gente volta com vocês, né? Aí, rapaziada. Segunda tentativa, mano. Bora ver se agora vai. Vai, Igor. Ó, um, dois, três. Uau! Ah, você tá... Ah, você tá... Ah, eu queria abrir porque ela tava linda, piada. Você é muito burro. Vai, agora eu vou sair com o outro, ó. Vai lá. É, desse jeito que eu mesmo. Ó, Petro, se subir... Ah? Quando eu for pra lá, se subir aí você pega na minha mão, tá ligado? Você pega ali. Vai. Calma aí que a ponta da linha não tá aqui, não. Tá aqui. Né? Vixe, eu falei assim, não vale não? Não. Eu tenho que andar com a bai? É. Você não vai andar com a bai? É, bué. Pera aí. Ó. Ó o carro. O outro tá pulo. Sai daí, sai daí. Caraca a ponta aí. Tá gravando? Tá. Não tô com a ponta não. Ó, aí quando tiver no alto, você tá com a ponta. Cadê a ponta? Nossa, turginha. Cadê a ponta? Tá com a ponta não? Já sei o que eu vou fazer. Deixa eu deitar uma vez. Ó, eu vou suspender ela com ela parada e vou andar com ela quando ela tiver no alto. Entendeu? Cadê? Pega mais linha aí. Pega mais linha aí. Olha a linha que estou indo. Aqui, a gente tá aqui, ó. Acho que vai dar ruim isso aí. Ó, rapaziada, ó. Eu vou suspender ela assim. Aí quando ela tiver um pouquinho alto, eu tento andar com ela e coisar. Porque correndo não vai ter como subir, mano. Vai. A gente tá num lugar ruim. Tá num lugar ruim. Cadê? Quem é aqui? Olha aí, tá aí. Opa. Vai, calma aí, calma aí, calma aí. Duvido. Tentar de novo, tentar de novo. Acho que vai ainda. Tentar de novo. A Velocity também cansada do pet, mano. Né? Vou pegar uma Velocity. O que tá aí, Pino? Eu devia ter pegado uma arinha preta lá. Aí que a pet não vai dar pra ver. O pirata do caralho, bicho. Essa, essa... Esse banco tá machucando a minha bola. Vai, vai. Ó. Ah, esse também é ruim, filhão. Não é ruim que, tio. Não dá, cuzão. Não dá, não dá. Então vai do jeito que eu te falei, xe. Não é, não é. Deixa eu tentar uma vez, xe. Deixa eu tentar uma vez. Não é que não dá. Só você aí, assim, ó. Presa aqui, solta aí, solta essa da mais aí. Vamos. Deixa daí, vai aqui. Vai lá pra mim, lá, Pete. Vamos ver se ele vai conseguir, cansado mesmo. Bora ver, bora ver se ele vai conseguir, rapaziada. Xe, é ruim demais, mano. A vergonha ali. Deixa aqui a linha aqui, João. Pega a linha aí, pega a linha aí. Cadê? Vamos ver se vai conseguir mesmo. Será que com a mão vai? Não sei não. Você conseguiu? Vai. Cadê a ponta da linha aí, João? Cadê a ponta da linha lá na mão? Meu Deus. É assim? Bora. Aí, rapaziada. Vai pro vento e tá com a mão, ó. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. É Velocity, pô. Velocity roda muito, pô. Se fosse uma peixona aí, João. Se fosse uma peixona aí, ó. Rapaziada, então vamos fazer o seguinte. Vou tentar ver se eu pego uma Velocity ali, uma flechinha, mano. Alguma parada. E vou tentar... Velocity não, flechinha vou tentar subir, mano. Que é melhor que essa Velocity aí. Rapaziada, o Petsu vai arrumar a Velocity aí, mano. E já a gente volta com você. Velocity aí na flechinha e já a gente volta com você. Então, eu posso pegar essa Velocity aqui? Rapidão, rapidão. Vou ver, vou ver, vou ver. Rapaziada, vamos pra segunda tentativa, mano. Vou agora com a flechinha e já era. Vou tentar subir normal, depois não dá cabalho. Flechinha é branca, ó. Pra você dizer, ó. Dá pra ele usar no máximo querer. Ó, o Petsu já levou a Velocity pra casa. Cadê? Cadê? Aqui, viado. Oi. Como cheio de arco. Deixa a Velocity aqui. Olha ele, puta. Vira, vira. Só que vai com essa mão aqui, ó. Calma aí. Calma aí, ó, cara. Vindo pra frente, viado. Vindo pra frente. Vamos, tá bom, tá bom. Ó, viado, vira pro outro lado. Hã? Você é doido. Ele mandou as fortes. Vai, vai. Conseguiu, olha lá. Sai daí. Ai, eu consegui. Ah! Conseguiu, conseguiu. Seguiu aí, ó. Aí, rapaziada. Consegui, tá ligado? Só que tinha só um pedacinho de linha. Eu não descarreguei mais, mano. Aí eu fiz o esquema. Fui com os pés assim, ó. E fui andando com a bike, tá ligado? Não descobri o desafio. E fui desbicando, mas, ó. É. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa muito like. Comenta desafio aí pra gente tá fazendo. E vai tá fazendo, mano. E é isso. Um monte. Tamo junto. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra fortalecer. O canal do Bia vai estar na descrição. Segue lá, galera. Forte abraço. Falou.